Oi, estou aqui com o Fernando Sodré, ele é gerente de produtos da Neutrodine, ele vai falar para a gente sobre o produto e qual que é a ideia que a gente veio aqui nos eventos conferir. Olá, tudo bem pessoal? Então, a gente resolveu trazer o Cânion para divulgar a marca Neutrodine. O Cânion foi uma ideia da nossa agência digital, que teve um fundo base e um sucesso que esse esporte inusitado fez na Unipíada de Inter. Mas, no início, eles descobriram que na história de Neutrodine Fórmula, que é um dos nossos produtos vendidos aqui no Brasil, que é muito hidratante, eles descobriram que a Noruega é um dos principais países no mundo do carne, é o segundo país no ranking mundial. E aí a gente fez essa associação de Neutrodine, que é um hidratante, um super hidratante, que é um esporte de inverno, ele está aqui para fazer o carne e atrair público para a Arena Cânion e Neutrodine. Então, todo mundo está convidado para vir participar. E a Nex, a gente tem o Build Saker, onde todo mundo vai poder conhecer todos os produtos da minha Neutrodine e fazer massagem com o Rydian Fórmula, uma massagem nos pés e nas mãos com o Rydian Fórmula. Obrigado. Legal, valeu, todo mundo bem-vindo aí. Obrigado.